Hey everyone, tudo bem com vocês? Eu sou o Henry e no vídeo de hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre as nossas vidas. Esses dias eu tava um pouquinho meio borocosinho, um pouquinho meio pra baixo e também um pouquinho reflexivo. E esse lance de ser reflexivo eu sou mais ou menos todos os dias, mas enfim. E aí eu tava pensando um pouco sobre a minha vida. Tipo, sabe essa ideia de qual o sentido da vida, qual o meu propósito, qual o significado da vida, etc, etc, etc. Então, eu tava mais ou menos nessa vibe, mas não é especificamente esse assunto que eu quero trazer pro vídeo de hoje. Nessas reflexões que eu tava tendo, nesse momento meio Henrique que eu tava tendo, eu tava vendo alguns vídeos da internet, alguns TED Talks, alguns psicólogos falando, umas coisas que eu sempre pesquiso. E aí me veio um conceito que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo que a gente muitas vezes acaba esquecendo como humanos, que é a finitude da vida. Basicamente é simples, a vida é finita, todo mundo vai morrer um dia. Só que a gente muitas vezes se esquece desse pequeno detalhe. E aí a gente acaba vivendo a nossa vida como a gente acha que deve viver. A gente trabalha, a gente tem que trabalhar, a gente ama as pessoas que a gente quer amar, a gente detesta as pessoas que a gente quer detestar, enfim, a gente tá com o barco da nossa vida, como a gente acha que a gente tem que entender. Acontece que é o seguinte, a partir do momento que veio esse conceito da finitude da vida e do quão delicada a vida é, isso me causou um pouco mais de reflexão ainda. E aí eu lembrei daqueles momentos que, tipo, sobre ressignificar a vida, né? Sobre dar um outro sentido à vida, sobre dar um outro sentido à realidade, ou a vivência que a gente tem. Me veio o seguinte pensamento, por que a gente deixa pra ressignificar a nossa vida ou por que a gente deixa pra dar sentido à nossa vida nos momentos talvez mais delicados dela? Por exemplo, quando talvez a gente sofra um acidente e vá parar o hospital que a gente precisa ficar internado, a gente deixa pra ressignificar a nossa vida lá, quando a gente tá à beira da morte, digamos assim, ou em casos de doenças graves em nós ou na família também, a gente deixa pra pensar um pouquinho sobre a vida. E aí o que eu quero trazer pra reflexão nesse vídeo, eu quero trazer pra conversa nesse vídeo é por que a gente espera por um momento tão fatal, digamos assim, ou por uma certa fatalidade, pra pensar um pouco sobre nossa vida, pra refletir um pouco sobre nossa vida, sendo que podemos fazer isso aqui e agora. Foi por isso que eu lancei uma enquete no meu Instagram perguntando, basicamente, se você morresse semana que vem, você teria vivido a vida que você quis viver? O que eu quis com essa enquete foi, além de instigar a querer fazer com que vocês participassem desse vídeo, fazer com que vocês assistissem esse vídeo de certa forma, foi causar essa provocação. Tipo, poxa, você tá vivendo a vida que você quer viver? Qual o significado que você dá pra sua vida? Você já parou pra refletir sobre a vida que você tá vivendo? Essa conversa que eu quero trazer pro vídeo de hoje é essa reflexão. A finitude da vida, ela vai vir como um princípio de que todos morremos, eventualmente, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos morremos. E talvez essa pandemia trouxe uma definição de morte, uma conceitualização de morte um pouco mais delicada de se lidar, né? Ainda mais com a morte sendo tão escancarada assim nas mídias, nas redes sociais, enfim. E aí eu me peguei pensando, tipo, poxa, se eu morresse semana que vem, eu vivi a vida que eu quis viver? Eu amei as pessoas que eu quis amar? Eu deixei claro meus sentimentos pras pessoas que eu gosto sobre meus sentimentos sobre elas? Resolvi uma briga? Ou aquela briga realmente compensou? Aquele conflito realmente compensou? Enfim, foi o momento que eu parei e comecei a refletir um pouco sobre as questões da minha vida, e foi, de certa forma, muito bom pra que eu ressignificasse minha vida, pra que eu trouxesse um pouco mais de sentido pras coisas que eu faço, como esse canal no YouTube, como as pessoas com quem eu me relaciono, enfim. E é isso que eu queria trazer pra vocês como convite, essa instigação. Poxa, o momento especial é aqui e agora. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe semana que vem, a gente não sabe mês que vem. Então por que a gente enrola tanto, ou a gente atrasa e procrastina tanto alguns assuntos da nossa vida, que a gente já poderia estar vendo agora? Que a gente não precisa de uma fatalidade pra refletir sobre quem somos, o que queremos e onde estamos. A gente não precisa de uma fatalidade pra perceber se aquela briga realmente compensa. Ou se você realmente tá sendo honesto e verdadeiro com suas relações. Enfim, a gente não precisa de uma fatalidade pra ressignificar e aprender um pouco mais sobre a nossa vida. O que eu não estou dizendo com esse vídeo, pelo contrário, é, eu não quero dizer, abandone seu emprego e vá viver da sua arte, ou chute balde do seu relacionamento que você não tá confortável, ou... Não, calma. As coisas precisam ser pensadas, as coisas precisam ser planejadas, as coisas precisam ser um pouco refletidas antes de você tomar qualquer tipo de atitude. Então, por exemplo, em relação ao emprego, não é momento pra você chutar o balde do seu emprego, ao menos que seja um emprego muito desgastante, que realmente tá te sugando todas as suas energias, por exemplo, não é momento pra você pensar em chutar o emprego. Entenda separar um pouquinho as coisas. Assim como também não é momento de, tipo, ah, finitude, vou morrer um dia, então vamos fazer o melhor da vida agora. Tá, essa é uma ideia legal, mas isso não quer dizer que você pode sair aglomerando, por exemplo, no meio de uma pandemia. Tenha também responsabilidade social. É uma linha muito... É uma linha muito tênue, eu sei, é um assunto relativamente complexo, mas fica aí o convite desse vídeo pra você. Não espere um momento de fatalidade, e não espere uma ocasião pra refletir sobre a vida, ou pra tornar a vida mais especial. A vida acontece aqui, a vida acontece agora. E é isso que eu queria trazer pro vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você também quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, todas são arroba Henrique Pejoca. Mas é isso pro vídeo de hoje, um super beijão pra todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. E tchau, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.